Fala pessoal, tranquilo? Então, eu queria mostrar para vocês agora o que eu fiz para dar continuidade a essa série aqui, checando upgrades via script, para poder criar com esse mesmo scriptzinho que nós fizemos no primeiro vídeo, esse módulo aqui que vocês estão vendo vermelhinho no meu painel aqui do i3. Essa parte aqui é o i3-blocks, e ele permite que eu mostre no painel várias saídas de texto vindo de scripts ou outros programas. Tudo que possa escrever alguma coisa no terminal como saída, pode ser utilizado aqui nessa parte do painel, que é o i3-blocks, como um módulo, e assim suprir a falta de milhares de plugins que os outros ambientes operacionais, ambientes gráficos, desculpem, mais completos possuem. Bom, como é que funciona o i3-blocks? Basicamente, depois de instalado, a gente tem uma configuração a fazer, e essa configuração é toda aqui em texto, parece até um arquivo, um antigo arquivo INI, de outros sistemas. Eu tenho configurações globais, e eu tenho as configurações dos módulos. Essas configurações dos módulos, elas consistem em algumas informaçõesinhas que seriam necessárias para executar esses módulos. Primeiro seria o nome da instância, no caso aqui do Caps Lock, que precisa de instâncias, porque eu posso ter vários. Esse indicador de Caps Lock que eu uso aqui, está apagado no cantinho, mas quando eu aperto o Caps Lock ele acende. No caso também eu preciso determinar o intervalo de execução, ou seja, de quanto e quanto tempo esse script vai ser executado, basicamente como o plugin do monitor genérico lá do XFCE, só que com uma possibilidade ainda que o outro lá não tem, que o intervalo eu posso dizer que é once, essa palavra once significa uma vez. Então o script só é executado quando é iniciado, no painel, e depois não é executado mais, a menos que alguma coisa aconteça. E o i3Blocks, ele utiliza um sistema de sinais, eu vou mostrar mais para frente como é que funciona, e se esse sinal acontecer no sistema, o módulo é reiniciado. E quando ele é reiniciado, essa outra linha aqui, o comando, executa alguma coisa. No caso ele está executando um script que eu coloquei dentro da própria pasta de configurações do i3Blocks, que é o script key indicator. Isso para esse módulo aqui. Cada módulo vai ter um nome único, e vai ter uma instância, que pode ou não ser determinada. Como por exemplo aqui, o módulo do calendário, que é bem simplesinho, está vendo? Ele a cada segundo, ele executa um script, que é o módulo calendário. Eu até vou mostrar para vocês que ele é bem simples. Vou abrir aqui. Veja só. É basicamente o comando date, certo? Formatado para apresentar dia, mês, ano, hora e minuto. Umas tagzinhas pango, que é um tipo de marcação também que permite mudar a fonte, etc. Hoje eu nem precisaria mais dessa tag, porque eu já configurei tudo direitinho para o meu i3Blocks aceitar esses caracteres pictográficos, essas imagenzinhas aqui, que são na verdade texto, que vem lá do pacote das fontes awesome. E a única coisa diferente aqui, que talvez exija um pouquinho mais de atenção, e que é muito interessante no i3Blocks, é que ele me permite capturar eventos de mouse. Então, o botão 1, 2, 3 do mouse, seja qual for, então, o que eu clicar aqui, ele vai executar um comando e vai chamar o aplicativo gsimple call, que é esse calendáriozinho aqui. Cliquei, está lá o gsimple call. Bem simplesinho. Continuando aqui, sobre a nossa checagem de upgrades, eu achei essa solução aqui, via i3Blocks, até mais interessante do que aquela via plugin monitor genérico do XFCE. Justamente porque eu posso fazer com que o script, que está aqui, o módulo check upgrades, que é esse script aqui, o módulo check updates, que está na pasta também do config i3Blocks, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas permite que esse script aqui, seja executado apenas uma vez, e só reaja, causando a sua reinicialização, através de um comando de sinal 12. Bom, como é que é mandado esse sinal, antes de mostrar o script? O sinal, ele é mandado através de um comando, vou dar o refresh aqui, é através do comando pql. Vai mandar realmente um sinal de kill para o sistema, não um sinal para o sistema. E o número 12 que vocês viram ali no config, aqui, esse número 12, é o sinal, é justamente o número que eu estou mandando aqui nesse sinal. Então, é como se eu estivesse mandando reiniciar o i3Blocks com um código 12 junto. Aí o i3Blocks vai reiniciar especificamente aquele módulo que estiver ouvindo o sinal 12, no caso, é o check upgrades. Bem simples. Essa solução é muito interessante, porque eu posso pedir lá para o meu root, no cronotab do root, para fazer o apt update, que era o nosso problema lá no primeiro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste de novo lá o primeiro e o segundo vídeos que você vai entender. Então, o root vai cuidar, através do seu cronotab, deixa eu mudar aqui para root. Deve estar aqui, rapidinho. Está aqui. Às 13 horas, ele vai fazer só o update. Isso é função de root, o resto ele não precisa controlar mais nada. Ok? E, como eu estou usando o seed, o Debian seed, e não preciso fazer uma atualização todo dia, mas eu preciso apenas saber que existe uma atualização, quando eu posso fazer com que o meu cronotab, e não mais o do root, cheque isso para mim. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só que interessante. Deixa eu sair daqui. E agora eu vou chamar o meu... Oh, caramba. Eu vou chamar, vou fazer aqui. Cronotab menos L, que eu pensei que estivesse rapidinho e fácil ali. Repare essa última linha aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Eu esqueci de fazer isso. Mas tudo bem. Aqui, olha. Essa última linha aqui. Às 13 horas e 30 minutos, ele vai chamar esse script que vocês estão vendo aí, que eu refresco o modo Upgrades. Essa parte aqui de cima, tem lá no meu blog, um artigo sobre isso, tá? Utilizando o Notify Send com Chrome, para poder mandar notificações em áreas de trabalho, seja no i3, seja no XFCE, enfim. Eu vou deixar o link na descrição. Então, isso aqui é só uma coisa que eu tenho que fazer para que o Chrome entenda as minhas variáveis de ambiente e trabalhe com o meu painel, com os meus comandos. E esse aqui são os comandos que ele está dando. Então, esse script aqui, Refresh Model Upgrades, faz exatamente isso. Deixa eu fechar o modo do calendário. E vamos ver como ficou agora o Check Updates, que eu devia chamar de Upgrades, porque o que o comando faz, que nós fazemos desde o início, é o Upgrade. Aqui, apt-get-upgrade. Deixa eu cancelar aqui. É apt-get-upgrade. Ok? É o mesmo comando do primeiro vídeo, do segundo vídeo também. E a única coisa que eu faço de diferente aqui, é que como eu posso usar as tags pango para determinar a cor e outras características a mais, mudar de fonte, tamanho de fonte e tudo mais. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. O que eu estou fazendo de diferente é, testando se essa variável U, aqui, ó, que é Updates. Upgrades, desculpe. Que é Upgrades. Se o valor dela for maior que, tracinho GT é maior que 0, aí, caso verdadeiro, a variável Color vai ser esse valor aqui em Excel. Aqui no Dynos, se você parar um pouquinho, você vê qual é a cor. Está vendo? E caso não seja maior que 0, ou seja, sendo exatamente 0, a variável Color vai receber esse cinza que vocês estão vendo aqui, que é basicamente da cor do painel, só para dar um sombreadinho. É como se tivesse apagado um display lá, um OSD. Bom, aí ele vai mandar imprimir, justamente, essa sequência de texto aqui. Esse símbolo que eu escolhi nas fontes Awesome, que é uma setinha para baixo, para indicar que é um upgrade, baixar, dar loads e tal. A variável U, N, R, SH, exatamente como vocês estão vendo aqui embaixo. O que significa esses números aqui? O que significam esses números? Que eu tenho 26 atualizações para fazer, nenhuma delas é nova, nenhuma delas vai causar remoção de pacotes, e nenhum pacote vai ficar em hold, vai ficar preso. aguardando uma solução de dependências. Enfim, essa aqui seria a solução por E3. Mas eu ainda vou incrementar mais. Como a gente viu aqui no calendário, deixa eu abrir de novo, eu posso determinar o que fazer com o clique, nesse módulo. Ele vai ficar sensível a eventos de um mouse. E eu quero que ele execute uma coisa bem legal, que eu fiz essa madrugada, que é um scriptzinho com os comandos do APT, que a gente mais usa. APT Update, APT List, Upgradables, e Upgradeable, e o APT Upgrade. Esse script já está feito, deixa eu fechar aqui, que a gente não vai precisar mais desse camarada. E eu vou rodar ele aqui rapidinho, só para vocês verem do que eu estou falando. APT Menu, preparo o menu de atualização. Vamos ver, aqui é interessante, é o menu de atualização do sistema, e tem aqui as informações da atualização, que são as mesmas que eu estou vendo aqui embaixo, e as opções de o que fazer aqui, em termos de atualização, atualizar o cachê, para essas informações serem atualizadas, listar as atualizações que estão marcadas, e instalar as atualizações que estiverem marcadas, uma ajudinha e sair. Isso aqui vai ser assunto para outro vídeo, outro artigo, inclusive, um artigo que vai ser até em outro blog, que não o meu, um parceiro aí. Mas, é um script bem interessante, e ele funciona. Então, a intenção é, clicando aqui no módulo dos Upgrades, ele abrir um terminal com esse menu, automaticamente. Entendeu? E aí, a gente poder trabalhar. Eu vou refazer esse script junto com vocês, em breve, não vai ser agora não, porque eu estou com bastante coisa na fila, mas, vai sair também. Está legal? Então, gente, é isso. O Chrome, manda fazer atualização, do root, manda fazer atualização, a uma da tarde. A uma e meia, para mim está jóia, eu uso o Dev and Seed, eu não quero atualizar toda hora, só quero saber o que tem que fazer. A uma e meia, o meu Chrome vai chamar esse script, para mandar um sinal 12, para o meu módulo, check Upgrades, aqui é o sinal 12, que vai ser reiniciado, e vai executar o script, módulo, check Updates. bem simples a solução, e uma solução que eu achei até mais elegante, do que a do painel do XFCE. Está legal, gente? Então, é isso, e até a próxima. simão. Tchau,